E aí pessoal, Dario Go aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo de Guild Wars 2 Uma notícia ótima pra quem tava no aguardo aí Guild Wars 2 agora é free to play Com algumas restrições em relação a quem já jogava antes, quem comprou a conta Mas nada que impeçam vocês de jogar Eu vou ser breve nesse vídeo e vou falar pra vocês as restrições que as contas novas vão ter Bem simples, de começo vocês vão ter menos slots de personagens para criar personagens Quem jogava antes, quem comprou a conta, pode fazer até 5 personagens E o pessoal que vai fazer essa conta nova, vai fazer menos que isso, provavelmente sejam 3 A informação não está exata ainda E eu não me informei diretamente com quem já fez conta free Mas provavelmente sejam 3 Outra coisa, vocês vão ter menos bag slots, menos espaços no seu inventário Aqui, cada slot de inventário você pode colocar uma bolsa Que seja de 3 slots ou até de 22 slots Então vocês vão ter menos espaços no acúmulo total Normalmente são 5 espaços para bolsa, você pode comprar mais por cash Da mesma forma que você pode comprar mais espaços para personagens por cash Mas no começo vocês vão ter um pouco menos Outra coisa é a restrição do chat Vocês vão poder usar o chat local, o chat normal, certo? O falar normal E usar o chat privado Mandar o whisper para alguém Vocês só não podem mandar uma conversa nova no whisper Num intervalo menor que 30 segundos Mas vocês podem responder se falarem com vocês E vocês não podem usar o chat global O chat de mapa, tudo Aqui o chat global, você não paga para usar ele Como em alguns jogos acontece Só que vocês não vão poder estar usando esse chat Uma outra coisa, sim Vocês podem usar o trading post Que aqui é o action vault É o leilão do jogo Onde toda a economia aqui é feita pelo leilão Você não dá trade com outros personagens Você não tem uma troca direta Tudo é feito pelo leilão Comprando e vendendo O leilão aqui funciona de uma forma excepcional Eu vou explicar isso em outros vídeos Vocês podem usar normalmente Só que vocês não podem mandar e-mail Nem com gold Nem com itens para outros personagens E nem recebê-los Essa é uma restrição até um pouquinho pesadinha Porque aqui como eu falei Não existe o trade Você quando quer mandar alguma coisa para alguém Dar alguma coisa para alguém Você manda por e-mail Ou senão você vai estar vendendo o leilão E a pessoa compra lá Mas o que é usado aqui para você dar alguma coisa para alguém Quer mandar um item para um amigo É por e-mail E vocês não vão poder ter a sua opção Uma outra coisinha É que vocês não vão poder também trocar ouro Do jogo por gemas Gemas é o cash do jogo Aqui existe um sistema monetário Que você pode usar o gold que você tem E comprar gemas Ou ao contrário Vender gemas para obter gold Sem transação com jogadores Sem transação diretamente com o sistema Com o jogo Vocês não vão ter essa opção também Não é tão punitivo Porque as gemas aqui Elas só servem para meio estéticos Nada que você vai comprar na gema Vai te dar vantagem sobre outro jogador Nem no pvp Nem no pv Nada disso Mais uma coisa Vocês vão poder sair Nos locais iniciais Da cidade que você criou A sua raça ali Cada raça tem uma cidade inicial Independente da classe Vocês vão poder sair Dali no nível 10 Mas é muito tranquilo Porque fazendo as missões iniciais Ali O modo história Que é a missão principal Que se chama Os hertz Os corações Que são as missões do mapa Você vai conseguir pegar Nível 10 tranquilamente Para usar o localizador De masmorra De grupo Ou para a parte de mapa Que o pessoal usa Ou para o world boss também Vocês precisam estar atingindo O nível 30 Nada tão preocupante assim Que o nível aconselhável Para fazer a primeira masmorra É no 30 mesmo Então vai ser aí Que vocês vão precisar usar isso Agora O world vs old Que é uma modalidade pvp Inter servidor São 3 servidores Lutando pelo domínio de um mapa Para trazer benefícios Para o seu próprio servidor Vocês só vão poder Estar entrando nele No nível 60 Isso é para evitar Que jogadores muito inexperientes Acabe entrando no nível Um pouco mais baixo E acaba atrapalhando A diversão De quem já joga World vs old Mais focado Mas também não é tão problemático O up aqui não é tão ruim Assim Vocês conseguem chegar no nível 60 Tranquilamente O nível máximo é 80 E com a expansão nova Não vai mudar Vai continuar sendo 80 Vocês vão poder fazer o pvp O pvp estruturado do jogo Na condição tudo mais normal Na mesma condição de outros jogadores Esse pvp você pode fazer Até mesmo no nível 1 É um pvp um pouco diferente De outros jogos Que seu equipamento Nem o seu nível Interferem em nada Eu também vou entrar em mais detalhes Nisso em outros vídeos Não nesse Mas você não vai poder fazer As custom arenas E nem as Um ranking de arenas Antes de chegar No ranking 20 De pvp Sempre que você for jogar pvp Ganhando ou perdendo Você ganha pontos Para o seu ranking Claro que ganhando Você ganha muito mais rápido Além de várias outras recompensas Como eu disse Vou esclarecer melhor Isso em outros vídeos É Chegando no ranking 20 Você pode ter liberdade total Para fazer essas coisas Tem um FAQ Num site Ele está em inglês Mas ele tem Todas as informações Bem explicadas Sobre isso Mas a boa notícia é A expansão nova está chegando Vai lançar em outubro Todo mundo vai precisar Dessa expansão nova Quando essa expansão chegar Ela já está na pré-venda Todas as restrições Que vocês têm Na conta de vocês Elas vão por terra Vocês perdem Todas as restrições Ou seja A conta de vocês Fica igual A qualquer conta De quem jogava antes Das contas veterano Que são chamadas agora São as contas free to play E as contas veterano Claro que os veteranos Ganharam alguns prêmios Por ser veterano Mas depois disso Tudo vai se igualar É um jogo muito bom Eu indico que quem tem a vontade De testar teste Quem já viu falar sobre ele Teste Mesmo quem não viu teste Ainda assim Ele é um MMORPG Muito bom Tem muita coisa para fazer E ele só depende de você E você vai começar Igualado a todos os outros jogadores Mesmo que essas restrições Do free to play Elas só foram feitas Para impedir Que a pessoa Jogue E siga um caminho errado Entendeu É comum em alguns jogos Free Não todos Não estou generalizando Mas as pessoas Fiquem importunando Jogadores mais experientes O famoso Mindagold Então eles fizeram Bastante coisa Para proteger a comunidade Para que o jogo Não ficasse poluído Com esse tipo de jogador Então aquele jogador Que gosta de vida fácil E tudo mais Ele vai acabar sendo Privado por essas restrições Mas é isso aí galera Deixa nos comentários O que vocês acham Deixa nos comentários Quem vai jogar E quem não vai Se quiser Deixa no comentário Também o seu ID Que eu adiciono no jogo Talvez eu deixe o meu Para vocês me adicionarem E posso dar Dando a força Para vocês aí Se gostarem Se sentirem interesse Eu faço uma série de vídeos Trago uma série de vídeos Para vocês aí Ensinando os primeiros passos Que vocês precisam dar no jogo Até vocês chegarem No level máximo Se equipar Builds PVP World vs. World PVE Masmorras Eu gosto muito do jogo Jogo ele aproximadamente Uns 3 anos E trazendo tudo isso Para vocês aí Vai me agradar E vai agradar vocês Vai ajudar Um ajudando o outro Se chegar a uns 20 likes Esse vídeo Ou mais Eu trago a série de vídeos Do Guild Wars Para ajudar todo mundo Mais uma coisa Deixa nos comentários Que vídeo vocês querem primeiro Vocês querem que eu fale Mais de PVP De PVE De como iniciar De classes De como pai E tudo mais Deixa aí Uma boa quantidade de pedidos E eu começo com esse tipo de vídeo Bom gente Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam Entra no site Baixa o jogo Teste É muito bom Vocês não vão se arrepender Um abraço aqui Não se esquece de dar aquele like Não se esquece de se inscrever Para acompanhar a série de vídeos Não se esquece de olhar os outros vídeos No canal Vou ficando por aqui Um abraço Fala Tchau 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 Tchau